Eu era pequenino, tinha 5 anos e a minha mãe, aliás não, eu tinha 5 anos e os meus pais não são ligados à música e estava no jardim de infância e a educadora teve a ideia de criar um pequeno rancho e com esse rancho trouxe uma tocata profissional que tinha um acordeão, uma acordeonista. Eu gostei do instrumento, lembro-me que na altura se calhar não achei tanta piada à música mas aquela caixa com aqueles botões e aquele follo fez-me querer ser músico e pedi à minha mãe que me inscrevesse numa escola de música para aprender acordeão, ela ao princípio não entendeu bem porque, nem ligou muito. Passada uma semana voltei-lhe a perguntar se já tinha inscrito na escola e ela assim o fez e a partir daí foi continuar a estudar. Várias, mas aquelas mais importantes neste momento seriam Lester Young, Herbie Hancock, Greg Osby, Steve Coleman, George Russell, Mark Turner, as pessoas que me vêm à cabeça neste momento. Ou seja, a importância dos concursos e dos prémios muito sucintamente está ligada ao facto de que, quando vencemos um desses concursos, temos a oportunidade de fazer concertos. Porquê? Porque esses concursos têm quase sempre ligações a outras programações. em instituições que apoiam os concursos, assim, desta forma, a forma mais fácil de aparecer e ter concertos era participar em concursos e ser visto lá. Era uma espécie de montra. Essa foi a mais-valia dos concursos. Tudo o resto veio por acréscimo, não é? Eu tenho dificuldade em dizer tanto que sou um músico clássico ou um músico de jazz, apenas porque sinto que a minha geração, esta geração de músicos nasceram depois dos anos 90, viveram bombardeados com a internet, com o fenómeno de YouTube, com o fenómeno do streaming, com o fenómeno da pirateria antes do streaming. Portanto, nós tínhamos muita música. Houve também um fenómeno da aprendizagem fora do conservatório, porque nós chegávamos a casa e tínhamos acesso, outra vez, a material que não estava na biblioteca da escola, por exemplo. Então, houve muitas dessas coisas que fez com que, apesar de termos feito o conservatório ou o curso de jazz, nós fôssemos buscar influências, sei lá, da música rock, da música popular, que nem sequer estava presente no nosso país. Então, eu considero-me uma música que toca música, de agora. Nem sequer tenho a pretensão de fazer grande música, ou música dita erudita, ou música dita complexa. É música de agora. E é o que me interessa, tocar com músicos da minha geração, mais velhos, mais novos, mas fazer a música que se adequa à minha maneira de viver, e ao estilo de vida que eu levo e à sociedade a que pertenço. O Directions foi gravado em 2015, em 2016, saiu este ano, há poucos meses. É o meu primeiro projeto em nome próprio, com competições minhas, em que tive três convidados. A Sara Serpa, que é a nossa cantora que reside em Nova Iorque, que foi uma grande influência para mim, nos meus primeiros anos enquanto improvisador. Gil Goldstein, que é um dos recordistas míticos nesta linguagem, no jazz. E depois Greg Osby, que tornou-se meu mentor, que é o presidente da Inner Circle Music, pela qual o meu disco foi editado, assim como na Europa foi editado pela Niche Records, que pertence à Constance e ao Carlos Martins. E o Directions é uma espécie de livro de consulta daquilo que foi a minha vida musical até 2015. Ou seja, naquela altura a música já ia para outros sítios, mas o que eu fiz foi agarrar em temas que já tinha escrito ou escrevi a pensar em várias fases da minha vida e arranjei-as para aquela formação, que era piano, o João Paulo Silva no piano, André Fernandes na guitarra, eu no acordeão, Bruno Tedroso na bateria e André Rosinha no contrabaixo. Os próximos tempos vamos estar a tocar muito lá fora, vamos estar na Bélgica, vamos estar na África do Sul, vamos estar em Nova Iorque, também vou estar a fazer alguns concertos como Sidemen, para nomes como Fabrício Cassol ou Mark Turner. Então, são momentos de mudança. Na verdade, o disco saiu há uns meses e nós estamos a ter a oportunidade de tocar dentro do país, em grandes programações e fora também, em sítios que há três anos não seria possível. Portanto, nós estamos a perceber o que é que podemos fazer com isto. No fim do ano, vou ter um projeto em que vamos gravar só covers de música pop e standards, com um novo projeto, que vai ter o meu trio mais dois convidados, vai ser no Odd Club, e estamos a ver o que é que vai acontecer, estamos muito entusiasmados para ver o que é que vamos fazer com este material. Deu-se um boom nos últimos anos, tivemos a sorte, a minha geração teve a sorte de contar já com uma série de grandes músicos, e diferentes, todos muito diferentes entre eles, que solidificaram de forma incrível a nossa cena musical improvisada. Portugal tem, para o tamanho real, tem uma diversidade tão grande de géneros que é impressionante, é impressionante pensar nisso, desde a livre improvisação ao Straight Ahead, à música menos tonal, à própria composição dentro da música jazz, há muitos bons compositores a creverem para grandes formações em Portugal já há vários anos, então sinto que, principalmente isto, em 2017, sinto que é um belo sítio para se estar, para quem quer improvisar, e para quem gosta desta música, tanto para quem toca, como para quem a ouve. João, muito obrigado. 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 Obrigado.